Vereadora Jô Oliveira, o que a senhora achou da decisão da direção estadual do PSB de definir por antecipação que o partido terá a candidatura própria à prefeita de Campina? Bom, primeiro eu acho que é um movimento legítimo de cada um dos partidos. A gente vem fazendo essa construção enquanto federação, vem feito esse debate enquanto fórum com a Campina. E é importante colocar que o próprio PSB também faz parte dessa construção conosco dentro desse espaço maior, mais amplo. Mas eu acredito que, inclusive, chegará o momento para a gente fazer esse apunilamento, tem esse debate também em relação a João Pessoa. Então, são coisas que cabem a cada partido, mas eu acredito que no campo das oposições, de novo, vou enreterar aquilo que eu tenho dito em outras vezes, é importante que a gente faça esse processo de diálogo permanente. Talvez, se a gente tem uma, duas ou três candidaturas no campo das oposições, eu acredito que é um caminho que a gente vai precisar definir. Mas ainda acredito que a melhor estratégia seria, certamente, a unidade.